Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para contar uma novidade. O ano está aí para iniciando, né? E eu tenho muitas metas, muitos planos e muitas coisas que eu quero mostrar para vocês. Muitas músicas e muitas novidades durante todo o ano. E pensando nisso, eu percebi que durante todo esse tempo de canal eu tenho mostrado muito pouco de mim para vocês. Por isso eu decidi criar um grande todo dia de uma semana, onde eu farei vídeos com temas diversos, de formas muito diferentes e que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, se vocês não querem perder nenhum desses vídeos, se inscrevam no canal, ativem as notificações que amanhã, às 9 horas da noite, teremos um novo vídeo, ok? Então é isso, tchau e até amanhã!